Jovem de 25 anos chama a atenção pela beleza. Nas redes sociais ela produzia vídeos de produtos de beleza a dancinhas do TikTok. A beleza e a descontração escondiam uma outra face da garota. Paola Bastos Neiva movimentou milhões. Num prazo de três meses foram três milhões de reais, por exemplo. Dinheiro fruto do crime. Ela é ligada a uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro. Local onde hoje, inclusive, a polícia desconfia que ela mora lá em uma comunidade dominada pelo tráfico. A gata do crime é uma mulher perigosa. Procurada pela polícia, suspeita de participação numa tentativa e em dois homicídios consumados. Inclusive, de uma criança de apenas dois anos. Toda essa investigação começou por conta de um crime no início de fevereiro na cidade de Barra do Garças. Aqui já é o estado do Mato Grosso, divisa com Goiás. Um rapaz de 22 anos ligado ao tráfico de drogas resolveu sair dessa facção criminosa oriunda do estado do Rio de Janeiro. Ele resolveu sair para criar o próprio movimento criminoso ali na região. Claro, o comando da facção não deixou que ele saísse. Ele, então, foi morto. Numa emboscada, invadiram a casa dele. Estava ele, a esposa e a filha, de apenas dois anos. A esposa foi baleada, mas não morreu. Uma tentativa de homicídio. Já esse rapaz e a criança, de apenas dois anos, foram mortos a mando da facção criminosa. A investigação começou. Seis pessoas foram presas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos lá na cidade de Barra do Garças, aqui em Goiânia, em Aparecida e também no estado do Rio de Janeiro, nas comunidades do Complexo da Maré. Numa dessas apreensões, documentos de um rapaz foram apreendidos. O nome era outro, mas a polícia conhecia a cara do rapaz. Dentro do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a gente localizou uma carteira de identidade na casa da Paola. Uma carteira falsa, só que o tirocínio dos nossos policiais permitiu que a gente verificasse que a foto daquela documentação pertencia a um traficante goiano muito conhecido das Forças de Segurança, que é o Walter Esteves de Bessa Jr., conhecido como Walter do Quebra Cachote, que mesmo estando foragido do Rio de Janeiro, ainda comanda uma parcela importante do tráfico de drogas em Goiânia. Então, diante dessa descoberta, do vínculo entre a Paola e o Walter, a gente aprofundou nas investigações e verificou que ele estava se utilizando dela, que é a atual companheira, e da sogra para movimentar grandes quantidades de dinheiro oriundas do tráfico de drogas. Ele saiu daqui, ganhou força dentro do crime, subiu em cargos na facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro e comanda de lá boa parte do tráfico de drogas nesta região. O Walter da Quebra Cachote, há algum tempo, começou a se relacionar com essa moça, com a Paola Bastos, a gata do crime. Eles começaram a se relacionar, logo foram morar no Rio de Janeiro, os dois, inclusive a polícia acredita que eles estejam numa comunidade, ali provavelmente a do Complexo da Maré, região da Rocinha, que eles estejam por ali. E de lá, eles comandam o crime. A polícia descobriu também que o Walter da Quebra Cachote e a companheira dele, Paola, a gata do tráfico, eles têm pessoas para ajudar no comando do crime aqui em Goiânia, para trabalhar a questão das finanças aqui na capital, os negócios da facção criminosa. A sogra dele, mãe da gata do tráfico, do crime, ela seria quem ajudaria nessa questão das movimentações financeiras. Uma faxineira, pessoa simples, mas que movimentou o dinheiro. Inclusive, teria comprado com dinheiro vivo esta caminhonete, valor aí de mais ou menos 250 mil reais. A polícia procura os dois, tanto o Walter, aqui da Quebra Cachote, como também a Paola, a gata do crime. Em apenas três meses, as contas bancárias da Paola movimentaram mais de 3 milhões de reais. Então, esses valores certamente serão superiores, porque esses valores foram de 2023 apenas, no fim de 2023, quando ela conheceu o Walter. A mãe dela, por sua vez, ela registrou uma caminhonete de luxo pertencente também ao grupo criminoso no nome dela, e a gente também descobriu que ela gerenciava valores de aluguéis de imóveis aqui em Goiânia pertencentes ao grupo criminoso. A estratégia da polícia para enfraquecer as facções é seguir o rastro do dinheiro. A gente tem atacado bastante o patrimônio das organizações criminosas para justamente descapitalizar, retirar a força desses criminosos. E nos cinco primeiros meses desse ano, a gente já sequestrou valores na ordem de 70 milhões de reais, 14 imóveis, sendo 10 imóveis urbanos e 4 fazendas, além de 35 veículos.